Bom, aguardando, não sei se vocês já me veem, deixa eu verificar aqui, provavelmente sim, então, bom dia a todas e a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma palestra, mais um seminário da pós-graduação. Eu gostaria de apresentar vocês para a nossa palestrante de hoje, deixa eu só confirmar que o vídeo está funcionando, no meu celular. Então, eu vou apresentar a vocês a nossa palestrante de hoje, novamente lembrando a todos os alunos e alunas que esses seminários acontecem sempre às terças-feiras, às 11 da manhã e a presença de vocês é muito importante, viu gente, esses seminários são, tem muito valor, agregam muito valor à nossa carreira e nós sempre temos a chance, nós estamos tentando trazer pessoas que têm assuntos interessantes, têm pesquisas interessantes para contar para a gente, então, é muito importante participar, assim, vocês, nesses seminários que às vezes a gente pensa que não tem absolutamente nada a ver com a nossa linha de pesquisa, de vez em quando a gente chega e descobre algumas coisas super interessantes e faz umas colaborações inesperadas aí, que são sempre muito legais, então, eu vou sempre recomendar a todos que participem desses seminários. Pronto, agora eu estou vendo aqui o vídeo no celular e vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Eliana Souto. A Eliana, ela é professora no Departamento de Tecnologia Farmacêutica da Universidade de Coimbra, em Portugal, e ela é formada com graduação, mestrado e mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Coimbra, com um doutorado, desculpa, o mestrado pela Universidade do Porto e um doutorado pela Universidade de Berlim, na Alemanha, e atualmente ela é professora da Universidade de Coimbra, e ela estuda essas nanopartículas lipídicas, né, com foco, assim, de drug delivery para melhorar, uma nova ferramenta para entrega de medicamentos e drogas, como vacinas e antibióticos, e a professora Eliana tem uma carreira extremamente prolífica, já publicou mais de 400 artigos, e atualmente ela tem cinco patentes em seu nome, então, aqui é a professora Eliana, obrigado, professora, um prazer recebê-la na nossa pós-graduação, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Professora, se você quiser começar a projetar o seu PowerPoint... Muito obrigada, professor Eliana, por estas primeiras palavras, muito bom dia a todos, boa tarde, no horário de Lisboa, e é com muita honra que, em meu nome, em nome da minha universidade, que participo neste ciclo de seminários, e, portanto, também uma palavra de agradecimento ao professor Leandro pelo convite, e que agradecimento este sexto ano também ao professor André Santos, e à professora Juliana Reis, que assinou o convite à audiência, que, infelizmente, não conseguimos ver, dadas estas circunstâncias, mas pode ser que no futuro as coisas venham a mudar. Portanto, então eu vou ver se consigo partilhar o... portanto, o ecrã. Vou ver se consigo, então, aqui partilhar o ecrã. Eu acho que... Ah, ele saiu, professora, ele estava ali na... Ah, posso estar... Vou mostrar o meu... Vamos para aqui... Vamos em... Agora, consigo ver, né? Consigo, sim. Muito bem. Pronto. A sua câmera que desligou agora, professora. Sua câmera, a sua webcam. Ah, agora sim. Tá? Mas eu posso deixar ela aqui nada? Ah, pode. Se você preferir, pode, sim. Então, para não causar aqui desvios, eu vou... Eu vou, então, apresentar. Portanto, consegue agora ver a tela cheia, não é? Ainda não. Você pode colocar em tela cheia. Não consegue ver a tela cheia? Ah, não, ainda não. Ainda não. Ainda está em... Você pode colocar na sua tela cheia? Ainda não está? Não, não foi. Ah, não consigo? Então... Aparece que você está clicando, né? Na tela cheia e ele não está aceitando o... Não sei exatamente por quê. Nós conseguimos ver a sua apresentação, mas está no layout de slides, né? Não está em tela cheia ainda. Mas... É... É uma solução, provavelmente, aumentar o tamanho, diminuir a barra que está abaixo. Isso. Vou melhor agora. Mas ela no meu ecrã está... Eu consigo partilhar, ela está partilhada. Portanto, ela está em tela cheia. Que curioso. Bom, mas assim, nós podemos assistir, assim, eu acho que não vai ser um grande problema. Bom, deixa eu colocar... Vamos lá ver se eu consigo... Muito bem. Portanto, o último nesta palestra tenta combinar duas áreas. Portanto, áreas que me parecem... Portanto, podem ser exploradas de uma forma sinérgica. Portanto, com o objetivo de melhorar o desempenho de substâncias com atividade biológica, como é o caso das substâncias antimicrobianas. E, portanto, com o objetivo, muitas vezes, de, portanto, poder ultrapassar a multiresistência bacteriana a esse tipo de tratamento. Portanto, por um lado, nós temos os aspectos tecnológicos do desenvolvimento galénico das nanopartículas lipídicas, que é fundamentalmente a minha área de investigação. E, por outro, nós temos a atividade biológica de compostos naturais. A atividade esta, muitas vezes, que é o resultado de uma combinação de outras propriedades. Portanto, como, por exemplo, propriedades anti-inflamatórias, propriedades antioxidantes, antifúngicas, anticancerígenas. Portanto, muitas vezes nós combinamos todas estas propriedades naqueles extratos de plantas, nos óleos essenciais. Portanto, porque são, muitas das vezes, e certamente sabéis isso melhor do que eu, que são, portanto, um conjunto, um cocktail de substâncias ativas. E, se me permitem, desde já eu faço uma declaração de interesses, porque trata-se da minha área de investigação científica, de se tratar fundamentalmente do desenvolvimento galénico. Portanto, o que me interessa, particularmente, é perceber como substâncias ativas da mais variada natureza fisico-química, podem essas substâncias ser formuladas no sentido de manter ou de aumentar a atividade biológica, aceitando, portanto, o desafio de desenvolver sistemas de nanopartículas estáveis, naturalmente, do ponto de vista fisico-químico e biofarmacêutico. E, portanto, nanopartículas essas que sejam biogradáveis e biocompatíveis e que ocupam, portanto, o objetivo de aumentar a biodisponibilidade dessas substâncias. E, portanto, eu trato de nanopartículas lipídicas nesta apresentação. Dito isto, gostaria, portanto, de começar por apresentar o que são as nanopartículas lipídicas, portanto, as suas definições clássicas, porque se obtém e como é que se obtém, portanto, qual o interesse por detrás de a desenvolver nanopartículas lipídicas que, aparentemente, são tão simplistas, eu diria. O primeiro elemento a considerar é que qualquer material que exista no nosso corpo é considerado biocompatível. Portanto, se nós utilizarmos um material que seja semelhante àqueles que nós já temos no nosso corpo ou que já figuram na nossa alimentação, que é o que sucede com os lípidos, se nós utilizarmos os lípidos para desenvolver sistemas de transporte de fármacos, portanto, para desenvolvermos vetores, à partida esses vetores serão biocompatíveis e serão, portanto, biotoleráveis nesse aspecto. Portanto, este é o conceito por detrás do uso de matérias lipídicas na produção de nanopartículas de líquidos sólidos, portanto, no inglês sólido de nanoparticles, e vou a partir de agora falar em SLN, e também dos vetores lipídicos nanostruturados, portanto, a NLC, da designação anglo-saxónica. Ora, por definição, SLN e NLC diferem ante si no que diz respeito ao tipo de lípido que figura na sua matriz. Portanto, mas apresentam em comum a circunstância da matriz destas nanopartículas ser uma matriz que deve fundir acima de 40 graus Celsius. Portanto, esta condição da fusão é muito importante, portanto, é instrumental para que nós consideramos desenvolver matrizes que permitam a limitação modificada de fármacos que são encapsulados nestas matrizes. Portanto, quando eu me refiro a uma limitação modificada, é por contraposição à limitação imediata. Portanto, a limitação modificada é um chapéu que inclui a limitação controlada, a limitação retardada, a limitação prolongada, portanto, cada um destes termos tem uma cinética matemática por trás que descreve o mecanismo de libertação. Muito bem, portanto, primeiramente foram patenteadas as SLN, portanto, as nanopartículas líquidos sólidos, e, portanto, e que são chamadas de nanopartículas por razões históricas. Por definição, são nanopartículas sólidas, portanto, têm uma matriz sólida com um tamanho submicrométrico, constituídas por matérias lipídicas, portanto, que sejam biocompativas, e que, à sua volta, têm uma camada, portanto, um filme de agente tensio-activo adequado. Normalmente, nós escolhemos o agente tensio-activo de acordo com o tipo de lípido que nós escolhemos para a encapsulação daquela substância ativa, daquele extrato, daquele óleo essencial. Professor, ou Eliana, me perdoe, porque eu estava ainda no slide inicial, eu achei que tivesse algum problema acontecendo na... Mas já vi que já passou para o próximo agora, né? Eu já estou no segundo slide, não conseguem ver. Estamos agora vendo o segundo slide. Sim, eu estou no segundo slide. Isso, ok. Está certo. Obrigado, desculpa. Não tem mal, não tem mal. Consegue ver o slide? Conseguimos, sim. Ainda estamos no segundo slide. Ok. Certo? Portanto, estava eu, então, a dizer que... Tanto as SLN como as NLC são de dimensões nanométricas, e, portanto, por esse motivo nós designamos estas partículas de nanopartículas. E, no início, portanto, do século XXI, portanto, dos anos 2000, nessa época já 34 fármacos tinham sido encapsulados em SLN. Portanto, o que é uma indicação da popularidade, desde logo, destas nanopartículas para a vectorização de fármacos. Os fármacos esses que são muito, muito distintos, fisico-climicamente distintos. Mais tarde, foram patenteados os vetores lipídicos naoestruturados, portanto, as NLC, que foram, portanto, introduzidas como sendo uma segunda geração de nanopartículas de matriz lipídica sólida, com características de capacidade de carga e eficácias de encapsulação mais aprimoradas em relação às primeiras, portanto, em relação às SLN. E essas propriedades, portanto, essas características, vêm aprimoradas precisamente por terem um núcleo lipídico menos organizado. Nós vamos aqui neste esquema. O primeiro, portanto, do lado esquerdo, nós temos umas nanopartículas que parecem muito mais organizadas internamente do que as do lado direito. Portanto, as do lado direito são os designados vetores lipídicos naoestruturados, porque a sua matriz está mais desorganizada e, portanto, estando mais desorganizada, parece que tem muito mais espaços para acomodar as moléculas de substância ativa, para acomodar os extratos, enfim, todos os compostos, todos que nós pretendemos incorporar. Ora, eu posso passar muito rapidamente os olhos sobre o processo geral de produção das SLN e das NLC. Portanto, estamos, então, no slide 3. O processo de produção clássico que nós utilizamos para produzir a SLN e a NLC é por homogenização à alta pressão. É um processo que pode ser realizado a quente e a frio, mas, idealmente, é feito a quente e, muito rapidamente, em que é que consiste? Portanto, o processo consiste na emulsificação de uma fase orgânica que é composta pelo lípido. No caso das SLN, esse lípido é somente o lípido sólido e, no caso das NLC, para nanostruturar aquela matriz lipídica que falámos há pouco, o que é que nós fazemos? Nós vamos juntar um lípido líquio. Portanto, temos o lípido sólido mais o lípido líquio. O que é importante aqui, no conceito destes sistemas, é, mais uma vez, manter a matriz lipídica a uma tempo, portanto, com um ponto de fusão, portanto, com características tais, cujo ponto de fusão seja superior, igual ou superior a 40 graus. Precisamente para que a matriz seja sólida durante o armazenamento, portanto, à temperatura ambiente, como também no momento da administração, ou seja, em contato com a temperatura corporal, que é, em regra, 37 graus Celsius. Portanto, uma vez preparadas as duas fases, portanto, temos uma fase orgânica que é composta pelos lípidos e a fase aquosa que é composta por água e um agente emulsivo adequado. Estas duas fases vão ser aquecidas à mesma temperatura e eu coloquei aqui 85 graus, precisamente porque nós escolhemos sempre trabalhar com temperaturas cerca de 5 a 10 graus centígrados acima da temperatura do fusão do líquido sólido. Uma vez aquecidas, portanto, as duas fases à mesma temperatura, vamos se meter a uma emulsificação convencional e depois é processada por homogenização alta pressão, recunidas as amostras processadas. Faz-se o arrefecimento e o líquido volta a recristalizar. E, portanto, é esta recristalização que faz com que a substância ativa seja, de facto, retida na matriz recristalizada. E, portanto, quando nós pretendemos encapsular substâncias ativas, sejam puras, seja uma forma de extrato, sejam óleos, nós vamos juntar a substância ativa na fase orgânica, para que, de facto, ela se fique no interior do sistema. E, no final, o que nós obtemos é um, portanto, um aspecto, portanto, do produto que nós, portanto, um produto com um aspecto leitoso, portanto, são, é uma dispersão aquosa que contém nanopartículas líquidas recristalizadas, não é? Portanto, são exemplos de líquidos sólidos as matrizes de triglicerídeos, portanto, de inazã, triglicerídeos de cadeia longa, assim como também outras bases, as bases do Itepsol, Invitol, o Convitol, enfim. São líquidos, mais uma vez, que têm pontos de fusão normalmente acima dos 55, 75 graus. Como líquidos líquidos para preparar NLC, são os triglicerídeos, normalmente, de cadeia média, portanto, sejam líquidos à temperatura ambiente, assim como também óleos vegetais e os óleos essenciais que podem, eles próprios, funcionar como substâncias ativas, não é? Portanto, coquetel de substâncias ativas. Os surfactantes, mais comumente utilizados, são os polissurbatos, portanto, os tuínos, não é? Os polissurbatos, os pássicos tuínos e os poloxanos. Mas há, de facto, uma panóplia, nós vemos aqui uma lista de materiais que são habitualmente utilizados para produzir estes sistemas. Ora, destas considerações, nós retiramos, desde logo, que, intuitivamente, as SLG e as NLC são particularmente interessantes para encapsular substâncias da natureza lipídica. Portanto, como sucede com os estratos alcoólicos das plantas, óleos essenciais, e também os óleos essenciais, não é? Aliás, se o composto, como eu disse há pouco, se o composto, com propriedades bioativas, a encapsular, se se tratar, portanto, de um óleo, não é? Por definição, nós estamos, portanto, a produzir a NLC. Não se deve, contudo, descurar, também, o facto de nós podermos encapsular, particularmente em SLM, substâncias com propriedades hidrófilas, não é? Hidrofílicas, não é? Portanto, sejam pequenos péptidos, proteínas, extratos oposos também, enfim, mas é preciso adaptar o processo de produção para este tipo de compostos. O que vemos aqui é uma representação do que sucede durante o arrefecimento da mistura de lípidos, uma mistura da gordura sólida e do óleo. Quando se junta o lípido líquido ao sólido fundido, o objetivo é, portanto, reduzir o grau da cristalinidade da matriz lipídica sólida e permitir, assim, que se formem nanocompartimentos de lípido líquido no seio desta matriz sólida e aumentar, portanto, tanto a capacidade de carga como a eficácia de encapsulação. Ora, a capacidade de carga e a eficácia de encapsulação são dois parâmetros distintos que, portanto, traduzem a maior ou menor eficácia do nosso processo de produção, digamos assim, porque o que nós queremos é ter uma maior quantidade possível de fármaco no interior das nossas partículas e essa quantidade pode ser expressa tanto em eficácia de encapsulação como em capacidade de carga. Ora, em bom rigor, nós podemos falar em eficácia de encapsulação ou eficácia de associação. No caso da eficácia de encapsulação, refere-se à quantidade de fármaco encapsulado no interior da partícula ou a quantidade de fármaco associado à superfície, na circunstância dela não estar, do fármaco da substância ativa não estar no interior da própria matriz, não é? Ela pode estar à sua superfície e aí, nesse caso, nós falamos em eficácia de encapsulação. Portanto, é a quantidade de fármaco que está, de alguma maneira, associada à matriz sobre a massa de fármaco inicialmente tomada para a nossa produção. Enquanto a capacidade de carga refere-se à quantidade de fármaco encapsulado ou associado, não é? A essa matriz em relação à massa de lípido utilizada para a produção. E eu passo que estamos a enfatizar estes dois parâmetros porque a literatura científica é muito pouco rigorosa, muitas vezes muito pouco rigorosa nestas considerações, porque nós encontramos muitas vezes na literatura científica, de uma forma indiscriminada, termos como loading efficiency e encapsulation capacity. Portanto, trocam os termos e, portanto, na prática não traduzem grande coisa. E, portanto, para nós, de facto, avaliarmos, digamos, a eficácia do nosso processo, da escolha do procedimento de produção, nós temos que utilizar alguns parâmetros. E estes são, de facto, muito, muito importantes. Relembrando que o que acontece à matriz lipídica sólida, quando uma parte, ou seja, uma percentagem, vai sendo substituída por lípido líquido no contexto da produção das NLC. Portanto, este diagrama é bem ilustrativo do que acontece ao grau de cristalinidade da matriz lipídica. Portanto, a quantidade de super-arrefecimento, ou super-resfriamento, como nós quisermos chamar, portanto, ou seja, a diferença de temperatura, de fusão e de cristalização. Portanto, esta diferença vai ser diferente, salva-redundância, para cada lípido em particular. Portanto, cada lípido distinto vai ter um diagrama destes também igualmente distinto. E, de qualquer maneira, nós podemos desenhar este tipo de diagramas fazendo uso dos, portanto, correndo ensaios da DSC, portanto, com a limetria diferencial do barrimento, o barrimento diferencial. Portanto, ao trabalhar com triglicerídeos de alto ponto de fusão e alta temperatura da recristalização, a adição de moléculas lipídicas com um pequeno comprimento de cadeia vai diminuir as temperaturas de ambos os fenómenos. Portanto, vai diminuindo a temperatura de fusão e a temperatura de cristalização. Isto significa que a quantidade de super-arrefecimento ou super-resfriamento, o amante do super-cooling que nós temos aqui, pode aumentar e, portanto, vai aumentar a diferença entre a temperatura, entre o processo de fusão e o processo de recristalização. Portanto, e o mesmo também é válido ao contrário, portanto, para o oposto. Ou seja, se nós estivermos a trabalhar com materiais lipídicos de baixa temperatura de cristalização, a adição de moléculas de comprimento de cadeia longa vai diminuir a quantidade de super-cooling, de super-arrefecimento. E, portanto, durante a preparação, a dispersão emulsificada deve ser resfriada abaixo da temperatura crítica da cristalização dos materiais lipídicos, ou seja, muito abaixo da temperatura de fusão, para recristalizar e para obter as nanopartículas solidificadas, ou seja, recristalizadas. Se esta temperatura crítica não for tingida, portanto, as partículas vão permanecer num estado líquido e forma-se uma emulsão, uma emulsão super-resfriada ou super-arrefecida, em vez de termos, de facto, partículas recristalizadas dispersas no seio de uma fase aquosa. Agora, se esta diferença que nós temos aqui é indicador, ainda que seja teórico, um indicador teórico, da capacidade de carga do sistema, porque nós vemos que quanto maior esta diferença, maior a capacidade de carga, low-link capacity, nós podemos também dizer que quanto maior a quantidade de super-arrefecimento, menor será a possibilidade de modificar o perfil de limitação do composto. Portanto, tem de haver aqui uma relação de compromisso, digamos assim, entre o aumento desta diferença e aquilo que se pretende, ou se se pretende ou não, modificar o perfil da limitação do fármaco encapsulado. Como eu já havia mencionado anteriormente, portanto, embora seja uma ideia simplista, portanto, de produzir nanopartículas lipídicas, porque, de facto, o conceito, não é um conceito muito simples, o uso destas nanopartículas reúne muitos entusiastas, e nós vemos isto, podemos, de facto, testemunhar esta observação pelo número de ativos que já foram publicados sobre esta temática desde os anos 90. Portanto, a partir de uma rápida pesquisa que foi feita no Web of Science no passado, dia 8 de maio, eu consegui recolher 7.630 artigos, visando os mais variados aspectos relacionados com nanopartículas lipídicas sólidas. Este diagrama agrupa o número de publicações por autor sobre estas nanopartículas. E o mesmo sucede, o que é curioso também, é que o mesmo se aplica aos pedidos de patente em todos os aspectos relacionados com nanopartículas lipídicas. Portanto, esta tendência das patentes concedidas desde o início dos anos 90 ultrapassa o número de artigos publicados. E estes resultados, portanto, ou seja, estas várias patentes relacionadas com a NCLDM detidas por empresas farmacêuticas, ilustram que a tecnologia é uma tecnologia promissora, especialmente para a administração térmica de fármacos. No entanto, como nós sabemos, o pedido de autorização de introdução no mercado de medicamentos requer dados detalhados de eficácia, qualidade e segurança. E embora, de facto, haja grandes incidências de que as SLM e as NLCs são de elevada qualidade e de eficiência na limitação modificada de fármacos, por exemplo, há muito menos dados no que diz respeito à sua segurança. Porque muitas vezes a questão da segurança é tida como automaticamente cedida ou concedida precisamente pela composição lipídica destas nanopartículas, porque nós utilizamos lípidos que figuram no sebo da nossa pele, são lípidos que figuram na nossa alimentação e, portanto, a partir de nós assumimos que são nanopartículas seguras. Porque, na realidade, nós fazemos uso de matérias-primas lipídicas que fazem parte da lista dos materiais gráceos, portanto, dos materiais reconhecidos como seguros, daquela lista que é gerada pela FDA. E ainda que isto seja verdadeiro para a maioria das SLM e das NLC para a administração tópica e para a administração oral, nós temos assistido ao desenvolvimento de muitas, mas muitas, formulações para outras vias de administração, designadamente para a via parenteral, que contêm compostos cateónicos que contêm derivados do ácido cólico de outros sais, vários ligandos que têm o objetivo de direcionamento ativo, que são ligandos que são colocados à superfície das nanopartículas, açúcares, que, portanto, tudo isto em formulações de superfície, como disse, formulações liofilizadas, precisamos utilizar agentes lioprotetores, e, portanto, nem todas estas características são irrelevantes para o sistema imune. Portanto, qualquer tentativa que nós façamos para trazer um produto para o mercado baseado em SLM e NLC. Portanto, as autoridades exigem, claramente, resultados, portanto, dados que traduzam os aspectos relacionados com a toxicidade aguda, a toxicidade crónica, a questão da genotoxicidade, da hemotoxicidade, materiais que não sejam irritantes para a pele e para os olhos, naturalmente, e também tem de haver garantia da ausência de imunoxicidade. Para a determinação da citotoxicidade ou da viabilidade celular, continua a ser o teste mais utilizado como prova da biocompatibilidade das nanopartículas, sejam lipídicas, sejam de outro tipo de material. E, no caso dos fármacos com propriedades anti-câncer, as anti-câncerígenas e outros compostos destinados ao uso em quimioterapia, a viaemissão da viabilidade celular é comumente utilizada como sendo a prova da eficiência ou da eficácia da formulação. Mas, portanto, o que é que se espera? Espera-se que a encapsulação deste tipo de fármacos aumente a sua eficiência em destruir células cancerígenas, ou células cancerosas, não é? Para melhorar a absorção celular dessas drogas, portanto, desses fármacos. E isto pode, de facto, ser alcançado com um maior contacto com a superfície celular, por exemplo, pelo uso das nanopartículas com carga elétrica da superfície positiva, o uso de mecanismos que superam os tais transportadores de afluxo de fármacos, como é o caso da glicoproteína P, ou qualquer outra via de internalização. Ora, o pré-requisito que nós temos de ter sempre em mente quando fazemos estes estudos é que o transportador lipídico inativo, ou seja, ele próprio, sem um fármaco encapsulado, não é? Não influencia a viabilidade celular por si, não é? É um fato que tem de ser comprovado fazendo estudos de comparação de eficácia dos fármacos encapsulados com os fármacos em solução e com o sistema vazio. Portanto, temos de ter sempre estes três elementos para efeitos comparativos. E eu trago aqui dois exemplos, dois casos, nos quais nós relatamos a encapsulação de monotropenos em SLN, para exemplificar a prova de biocompatibilidade. Portanto, os dois monotropenos distintos têm, portanto, atividade antimicrobiana e anti-câncer, não exibem potencial citotóxico ao serem encapsulados em nanopartículas em SLN. Naturalmente, a matriz das SLN foi desenvolvida dependendo, portanto, para cada um destes monotropenos, portanto, tem de ser adequada à substância ativa em causa, naturalmente. Mas o que é importante que vemos aqui é que a viabilidade celular é basicamente superior a 70%, assumindo, portanto, este resultado como sendo um resultado que permite traduzir a ausência de potencial citotóxico. Neste slide, nós temos aqui os resultados da viabilidade celular e o citral, que também é de reconhecer a atividade antimicrobiana anti-inflamatória e anti-câncer, não é? E que foi encapsulado também em SLN. E esta figura mostra os resultados da citotoxicidade do citral em linhas celulares e creatinócitos, portanto, a ACAD, portanto, o retângulo escuro e o que se nome a escamoso da pele, o retângulo acinzentado. Portanto, em todas as concentrações testadas após as 24 horas da exposição ao citral, portanto, a viabilidade das células foi significativamente reduzida. Esta exposição a concentrações mais baixas, nós vemos aqui uma viabilidade reduzida da ordem dos 57%, no caso das células da ACAD, e uma diferença substancial em relação às células do carcinoma. Portanto, o efeito do citral nas células do carcinoma foi muito mais dramático, sofrendo uma redução de 95% em comparação com as células, das células viáveis, quando tratadas com a menor concentração, de 50 microgramas por envião. Mantendo, portanto, um potente efeito citotóxico, reduzindo significativamente a viabilidade solar para valores da ordem dos 4%, quando tratada também com a maior concentração que foi testada. Ora, este pronunciado efeito tóxico do citral nas linhas tumorais demonstra, efetivamente, este potencial anticancerismo na pele deste monoterapia. As formulações da SLN mostram, portanto, citotoxicidade, por eminente, nas células da menoparcinoma, em baixas doses, é o resultado que, portanto, sugere a capacidade de combater eficazmente a comba de fluxo de fármacos, inteiramente relacionada com a glitoproteína P. Ora, de facto, quando nós falamos em nanopartículas lipídicas, nós temos, e os estudos em viabilidade, nos estudos de viabilidade celular, nós temos de pensar na quantidade de nanopartículas que é colocada sobre as células, portanto, e qual o efeito da dose de lípido com que as células são tratadas. E nós fizemos, de facto, um estudo, portanto, este estudo está publicado e verificamos que a maioria das linhas celulares tolera doses de lípidos até cerca de 1mg por ml de nanopartículas lipídicas. E há muito poucos relatos sobre as células que sobrevivem a doses superiores a esta concentração. Portanto, de qualquer modo, mesmo em doses inferiores a 1mg por ml, as SLN e NLC testadas possuem carga de superfície negativa e são produzidas com excipientes com um perfil de segurança muito bem definido e muito bem caracterizado. As exceções a esta regra, nós vemos aqui alguns exemplos, portanto, concentrações lipídicas até cerca de 7,5mg por ml, mas são casos muito, muito raros. São linhas celulares que toleram concentrações muito elevadas, mas é de notar, por exemplo, no caso deste painel aqui à direita, portanto, são escaco 2, com nanopartículas que são produzidas com manteiga de cacau, ou à base de manteiga de cacau. A manteiga de cacau é um recipiente, sem dúvida, seguro e estas nanopartículas são estabilizadas com o pino-80 e com surfactantes à base de polidicel e polidicel. Por outro lado, importa também reter que, se se tratarem de nanopartículas cateónicas, isto significa nanopartículas que têm carga de superfície positiva, observa-se uma diminuição drástica na viabilidade solar para doses inferiores a 0,1mg por ml. As propriedades da superfície têm, portanto, um papel fundamental na interação das nanopartículas com as células, portanto, a carga elétrica de superfície é, por isso, decisiva no contacto inicial com a membrana solar, membrana esta que está carregada negativamente. E, neste contexto, os surfactantes cateónicos estão, por um lado, associados a uma maior capacidade de inserção na membrana solar e na criação de poros e defeitos na integridade da membrana e, por outro lado, também, portanto, sensibilizam o sistema imune. E, por isso, a carga de superfície, pelo menos neutra ou levemente positiva, pode ser um pré-requisito para a internalização da carga, portanto, para a internalização do fármaco no interior das células. Principalmente, aqueles fármacos de elevado peso molecular, que não acontece com óleo de nucleotídeos ou outros espéptimos. Esta figura mostra os dados de viabilidade celular determinados após a exposição SOM-NLC com carga positiva, que são os quadrados vermelho, e com carga negativa os círculos anegritos. E, como nós vemos, mesmo as formulações com carga de superfície positiva, portanto, os quadrados vermelhos, elas podem ser formuladas de tal forma que permitam o seu uso em culturas de células em concentrações acima de 0,1 miligrama por milímetro. Nós encontramos aqui quadradinhos vermelhos acima da concentração de 0,1, a concentração teórica que nós vimos aqui, tolerável por nanopartículas cationicas, com a viabilidade solar bem acima dos 50%. Portanto, aqui neste espaço, mais ou menos. Portanto, ainda em relação à carga elétrica, num dos nossos estudos nós descrevemos que o impacto da viabilidade, na viabilidade das células da retinóbulo estômago, portanto, da exibição de cetirão, pode ser controlado limitando o conteúdo do líquido cationico. Portanto, nós neste estudo utilizamos como líquido cationico o citado, até concentrações, portanto, garantimos a viabilidade solar acima dos 70%, até concentrações de 50 microgramas por milímetro. Portanto, quando usamos concentrações de 0,5% do líquido cationico. Portanto, os resultados mostram claramente o efeito destrutivo com o aumento da carga de superfície, portanto, uma maior densidade de cargas positivas com o aumento da concentração de citado, vai naturalmente comprometer a viabilidade solar. Mas, como nós vimos também, baixas concentrações não mostram citotoxicidade aí relevante na faixa de concentrações entre 10 e 50 microgramas por milímetro. Deve-se, portanto, notar que a maioria das formulações da SLNLC carregadas positivamente empregam reagentes cationicos que são simples e baratos, que é o que sucede com o citado, foi aquilo que nós utilizamos neste estudo, ou também com a esterilamina, portanto, que são sufatantes cationicos de cadeia alquílica única, portanto, uma única cadeia alquílica, que favorecem a inserção nas membranas celulares, o que significa que são um pouco mais tóxicos do que aqueles que têm duas cadeias alquílicas. E, portanto, há que referir aqui duas lições. Em primeiro lugar, que os sufatantes cationicos com duas cadeias alquílicas são considerados normalmente menos tóxicos para as células e, em combinação com líquidos neutros, nós podemos garantir alguma melhoria, portanto, um aprimoramento da biocompatibilidade, pelo menos, in vitro. Uma vez que as nanopartículas lipídicas estão sendo desenvolvidas para diversos fins, para diversas vias de administração, os requisitos de tamanho também variam em conformidade com a finalidade em causa. Partículas pequenas, quando nos referimos a partículas pequenas, estamos a falar com dimensões inferiores a 100 nanómetros, parecem ser mais bem toleradas pelas células do que as partículas maiores. Nós vemos aqui o aumento de tamanho vai deslocar os nossos resultados de habilidade celular para valores inferiores a 50, portanto, estes quadrados mais escuros, não é? E, portanto, conforme se mostra aqui, deste lado direito, portanto, na dose de 1 miligrama por mililitro, as partículas grandes não são tão bem toleradas pelas células, portanto, partículas pequenas não encontramos grande evidência de toxicidade, ou pelo menos a diminuição da viabilidade solar para valores abaixo dos 50%. Portanto, a evidência de que há algum efeito citotóxico, mais uma vez, viabilidade inferior de 60%, é, portanto, atribuída muitas vezes também à agregação das partículas em ambientes de elevada força iónica, portanto, que é aquilo que caracteriza, efetivamente, a cultura celular. Ora, a seleção do surfactante apropriado é, igualmente, um elemento-chave para a estabilidade a longo prazo das partículas lipídicas e também da sua biocompatibilidade. Os poloxâneros e os polissorbados, portanto, os poloxâneros e os twins, que são os quadrados azuis e os pontinhos a caramelo, são de longe aqueles mais utilizados na produção deste tipo de nanopatíquios. Os menos utilizados são, na grande maioria, já também em uso em produtos comercializados, a maioria é recomendável nos produtos de dermocosmética, portanto, para uso tópico. O efeito do tempo, portanto, da exposição das células às nossas formulações também é, portanto, um elemento muito importante nos estudos de biocompatibilidade. Portanto, digamos que os surfactantes podem influenciar o efeito das SLN na viabilidade solar em função do tempo definido neste tipo de ensaios. Há evidências de que os surfactantes, especialmente os surfactantes cateónicos, portanto, os líquidos cateónicos, comportos cateónicos, sofrem desabsorção da superfície das nanopartículas, dos líquidos, não é? Durante o armazenamento e isto é refletido pela mudança do potencial Z, que vai sendo medido ao longo do tempo. Portanto, daí a importância de nós medirmos a carga elétrica de superfície das nanopartículas ao longo do tempo, para depois podermos comparar e correlacionar, eventualmente, com resultados do efeito do tempo da exposição. Muitos estudos relatam, portanto, e descrevem a diminuição gradual da viabilidade celular com o tempo das 24 para as 48 horas e, de seguida, um aumento da viabilidade para as 72 horas. Ou ainda mais, portanto, o tempo pode prolongar-se, um tempo de incubação variável. Este acréscimo da viabilidade celular, que se verifica aqui neste estudo, pode ser o resultado da multiplicação das células que sobreviveram ao contato inicial com as partículas que foram adicionadas à cultura das células. Em relação à genotoxicidade, há evidências que confirmam que as nanopartículas hipíricas não causam risco de genotoxicidade. Nós fizemos vários estudos com as nossas nanopartículas cationicas, testadas aqui, neste caso, em duas linhas celulares, do hepatococinoma e a escápula 2, do Miskir, e apesar do aumento geral da porcentagem do DNA na cauda, portanto, no ensaio dos documentos, em comparação com as células não tratadas, as diferenças foram apenas significativas para as duas maiores concentrações testadas. Aqui, perdão, 1 e 0,1 milígrama por milímetro. Portanto, concentrações essas que também estão no limite da tolerância das células em contato com as nanopartículas hipíricas não cationicas. Portanto, são as concentrações que as células habitualmente toleram. Ora, e estes resultados também são consistentes com a viabilidade celular, que acabamos de referir, demonstrando, portanto, uma diminuição drástica da viabilidade celular nas concentrações mais elevadas. O que importa aqui é realçar e que o único resultado positivo observado para a genotoxicidade dos nossos estudos ocorreu, mais uma vez, com a dose que já foi identificada como sendo tipo de citotóxica. E isto significa que a razão da quantidade de DNA que é detectada na cauda das células, o cometa, pode estar relacionada com processos para além dos danos do DNA, muito provavelmente fenómenos relacionados com a necrose ou com a coctose celular. Um outro ensaio muito importante diz respeito ao risco de indução do stress oxidativo. Isto porquê? Porque muitas das vezes os nossos extratos das plantas e os óleos essenciais têm propriedades antioxidantes. E é preciso avaliar se as matrizes lipídicas, por si só, induzem ou não algum efeito do stress oxidativo. A indução do stress oxidativo. Nós, de facto, observamos um aumento severo no mecanismo de defesa das células contra o stress oxidativo quando as EPG2 foram expostas às nanopartículas cationicas. Mais uma vez, estamos a trabalhar aqui com nanopartículas cationicas. Esse é o nome de cationicas. Em um caso específico, a razão pode ser facilmente encontrada porque as nossas nanopartículas cationicas são feitas com citato, são produzidas com citato. Aquele tal sulfato antipatrônico que é conhecido por induzir o stress oxidativo. Portanto, muito provavelmente o stress oxidativo resulta da presença deste composto. E, portanto, para ultrapassar esta situação, portanto, este problema, podemos utilizar um agente antioxidante na composição das nossas formulações. A questão dos agentes antimicrobianos dos produtos naturais, portanto, os comportos químicos com atividade farmacológica e atividade biológica, portanto, a atividade biológica pode não ser necessariamente farmacológica, que são produzidos por organismos vivos, nós consideramos como produtos naturais. Portanto, quando se refere aqui, neste contexto, a antimicrobianos naturais, eu refirmo a este tipo de definição. Portanto, os compostos, ou, digamos, os organismos vivos produzem, portanto, estes tais metabólicos primários e metabólicos secundários. Os metabólicos primários são, portanto, os produtos que têm função essencial no organismo, enquanto os secundários, portanto, podem ser produtos residuais, não é, como ter uma função importante. E é aqui que reside, digamos, o nosso interesse, porque estes metabólicos secundários podem ser usados como fármacos contra doenças, como é o caso do câncer, inflamação ou lixaço, e também podem ter atividade antimicrobiana, não é, e estes metabólicos secundários que possuem atividade antimicrobiana são os tais, como, designados antimicrobianos naturais e que podem ser extraídos de uma diversidade de fontes. Com referência às plantas, os metabólicos secundários são considerados ingredientes saudáveis porque atuam, digamos, também como controladores dessas doenças. Têm sido realizados diversos estudos, no sentido de descrever o potencial antimicrobiana destes produtos naturais, principalmente de fontes vegetais, como as frutas e os vegetais, e, portanto, porque são enriquecidos estes tais compostos com atividade antimicrobiana. E atualmente existem mais de 1.500 plantas com atividade antimicrobiana, dentre elas, mais de 30.000 compostos antimicrobianos já para os veículos das plantas. Atualmente, portanto, os estratos vegetais e os óleos essenciais têm sido alvo de particular atenção e ao seu sabor, particularmente no caso de essenciais, o cheiro, mais o cheiro, propriamente, e o seu potencial antimicrobiano. Me interessa-me, portanto, trabalhar nestes metabólicos secundários porque têm maior atividade imitória contra grandes e grandes atividades. Nós temos aqui um estudo, portanto, que é um estudo deste que nós descrevemos o desenvolvimento de NLC para 4 óleos vegetais mediterrâneos, variando somente a composição do agente tensio ativo. Num caso, nós utilizamos óleos sorbados aqui e, no outro caso, utilizamos os, perdão, óleos sorbados e os poloxânicos aqui. Mais uma vez, nós temos uma fase lipídica líquida, neste caso, é o óleo essencial e, portanto, o óleo essencial vai ser o nosso composto bioativo, não é? Nosso cocktail e, digamos que, portanto, estamos a produzir, naturalmente, a NLC pela definição que nós apresentámos no início. Afim de compreender o efeito dos óleos essenciais na organização das nanopartículas, nós fizemos estudos de FETIR e, portanto, os espectros aqui, do lado direito, portanto, estas misturas físicas do nosso líquido sólido, que foi o softizan, combinado com diferentes óleos essenciais, portanto, óleo de lavanda, de lecrim, portanto, mostram todas as bandas de absorção características acima, portanto, do líquido sólido puro, que indica, portanto, a ausência de interação adversa entre o líquido sólido e o óleo essencial, o que sugere a manutenção das propriedades dos óleos. Os espectros de NLC, aqui embaixo, mostram, portanto, um comportamento diferente, comportamento esse que vai depender do tipo de óleo que foi usado na preparação. E, em particular, os espectros que contêm lavanda e lecrim, mostram os mesmos ticos característicos dos ticos do líquido sólido e do óleo essencial, portanto, são estudos sinónimos, estudos comparativos, com uma ligeira variação da intensidade. Enquanto os preparados com óleo do origanum, do orégano e do timos, mostram, portanto, a presença de bandas típicas dos óleos essenciais expostos. Portanto, estas mudanças nas intensidades e nos ticos e nas posições sugerem, portanto, uma possível interação dos componentes. Além disso, no caso do óleo de orégano e de timos, a presença de uma certa quantidade de óleo essencial provavelmente não está tão bem estruturada na matriz e que provavelmente vai existir no seio da nossa dispersão da forma livre. Ou seja, gotículas de óleo que não estão enclausuradas, digamos assim, ou retidas da matriz lipídica cristalizada das NLC, portanto, são gotículas que estão eventualmente dispersas, também esterilizadas por agente em seu ativo, mas que não têm capacidade de modificar o perfil de olipidação do fármaco porque não estão retidas numa matriz cristalina do líquido sólido. Do lado direito, nós temos, portanto, aqui os estudos da viabilidade celular em células de macrópagos. Estes dados mostram uma forte redução da viabilidade celular quando as células são tratadas com os óleos puros, sendo que o da lavanda e a delquim são os mais biocompatíveis na concentração de 0,5%, e o efeito de patóxico observado destes óleos puros pode ser devido à capacidade documentada das moléculas naturais de interagirem com a membrana plasmática, aumentando, portanto, a primordialidade. Curiosamente, o uso de óleo essencial como componente intrínseco da matriz das NLC aumentou, portanto, a biocompatibilidade, de uma vez que o tratamento com concentrações de 0,1% de lavanda e de alecrim encapsulados não aumentou a habilidade das células, portanto, nos macrópagos. Os efeitos benéficos dos óleos essenciais em aplicações dermatológicas foram, portanto, os solicitos, de facto, há muito tempo, portanto, e estão perfeitamente documentados na literatura fundamentalmente etno-farmacológica. Neste estudo, nós aqui avaliamos a biossegurança, mais uma vez, dos três óleos com os quais nós trabalhamos, e antes e depois, portanto, da encapsulação, antes e depois da encapsulação de, antes e depois da encapsulação da NLC, para comparar, portanto, os efeitos em duas linhagens celulares, e, portanto, os resultados mostram que, não sei se há para um efeito comparativo, portanto, seria, de facto, importante analisar a ponta-ponta, portanto, em função das concentrações, mas, de uma forma resumida, nós, de facto, conseguimos demonstrar que a lavanda e o alquim puros são os mais seguros em ambas as linhas celulares. portanto, as linhas celulares de, portanto, de creatinócitos e do carcinoma escamoros da pele. Portanto, são os mais, são os mais seguros. E, portanto, a encapsulação da NLC, portanto, promoveu, de facto, o aumento da viabilidade celular, portanto, das células que tiveram, de facto, concentrações maiores, dentro, desde que, naturalmente, dentro dos limites do conceito da concentração viável das nanopartículas que, como vimos, é da ordem de um micrão, um milígrama por milígrama, mas, aqui, naturalmente, em menores concentrações. Esqueci-me foi de mencionar aqui a questão da atividade anti-inflamatória. Portanto, os resultados do teste da atividade anti-inflamatória mostram que todos os óleos que nós, como os pais, nós trabalhamos em duas em atividade anti-inflamatória, dependente da ordem. Portanto, dependente da dose. Dependente da dose. Primeiramente, a lavanda, seguindo-se o rosmarinho e o de horecão. Portanto, a eficácia não mudou quando usados, portanto, como componentes da matriz líquida. Com base nos resultados encorajadores obtidos testando estes óleos mediterrâneos, quantitados anti-migrovianos, nós realizamos, então, o estudo da encapsulação simultânea do óleo com a atividade anti-migroviana e do antifúngico sintético. Portanto, nós o que fizemos foi fazer uso dos óleos, fundamentalmente, do óleo de lavanda e do alecrim para produzir NLC e avaliar o efeito cinérgico da presença de um agente antifúngico sintético. E, portanto, nós temos um estudo avaliando a suscetibilidade de três estipos da cânida. De uma visão geral primária destes resultados mostra que esta estipa para psilosis, é toda esta estipa mais sensível. Portanto, os registros com menores valores de concentração mínima imitória e letal. para a maioria das SLN, perdão, NLC testadas. Enquanto a Cruzei parece ser a mais resistente dentre as tipos que foram testadas. Portanto, os nossos resultados também demonstram que a atividade antifúngica dos dois óleos essenciais é retida. Portanto, quando eles são incorporados nas matrizes de NLC, provavelmente vivem com a elevada instabilidade da matriz lipídica que impede a dispersão do óleo essencial dentro do meio externo ou dentro das próprias células da cânida. Portanto, se for considerada, portanto, a internalização subada. Os resultados interessantes foram também obtidos para as NLC carregadas ou contendo o próprio imazol, por uma vez que a coexistência do fármaco e do óleo essencial vão, portanto, a melhoria da atividade antifúngica. Nós aqui confirmamos a capacidade das NLC em modificarem o perfil da limitação. Portanto, as NLC foram capazes de promover a limitação prolongada, neste caso, uma limitação prolongada do pótrimazol, sem qualquer efeito da exposição inicial. Portanto, confirmando, assim, a incorporação do fármaco no núcleo interno das nanopartículas, sem qualquer, portanto, sem quantidade residual do fármaco absorvida à sua superfície. Portanto, como nós vimos no início desta apresentação, a presença do composto oleoso líquido na matriz lipídica sólida vai permitir a formação de espaços irregulares no núcleo interno das nanopartículas e que o que faz com que o fármaco se acomode melhor no interior e uma distribuição, ou seja, uma limitação modificada do, portanto, porque o fármaco tem de sair das tais, do tal óleo que está retido e, portanto, atravessar a matriz recristalizada do componente do líquido sólido que figura nas NLC. Como usar as nanopartículas lipídicas? Portanto, como produzir um produto, digamos, salva redundância, um produto final? Ou, eu trago aqui apenas um exemplo, mas podem ser vários, nós podemos processar as SLN de inúmeras formas, mas nós podemos, um dos exemplos possíveis é transformar as dispersões aquosas em pó. E isso pode ser feito por um processo de localização, pode ser feito por spray drying. Nós temos aqui um estudo de um óleo essencial, portanto, do óleo em pimenta, que foi encapsulado em NLC, mais uma vez, e submetido a spray drying, usando goma nádica, proteína do soro ou aerosil, da celosa hidroxidemia, como transportadores. Um dos principais comportos bioativos do óleo essencial do óleo em pimenta são aqui identificados, portanto, são os monotropenos e, portanto, estes compostos são, de fato, responsáveis por esta, pela atividade biológica, deste óleo, dentre elas, dentre estas atividades biológicas, a atividade antimicrobiana. Nós vemos aqui a morfologia das nanopartículas que nós obtivemos por spray drying, portanto, por secagem e por pulverização, e vemos, claramente, que a morfologia, importa que vai depender, naturalmente, dos parâmetros tecnológicos que são definidos no processo de pulverização, portanto, como a cinética, a secagem, a constituição da formulação. Portanto, tanto a natureza física quanto a natureza química do material é importante na determinação do seu comportamento no processo de secagem e também só vai condicionar a morfologia das partículas. As partículas secas para pulverização apresentam-se aqui de uma forma redonda, vemos também heterogêneo e uma sulfícia externa com o espectro ruposo, que é típico de microcápsulas secas por pulverização. Tratando-se de óleos essenciais, importa ainda, não podemos deixar mencionar, a questão da volatilidade. A retenção de compostos voláteis é governada por fatores ligados às propriedades fisico-clínicas do composto voláteis, naturalmente, dos constituintes das NLC. Os transportadores de secagem, o material que é usado na parede, por exemplo, as diversas gomas e as condições de secagem. E vemos aqui neste perfil que há, de facto, uma tendência para reter o timol como indicador em relação às formulações que têm menor conteúdo, portanto, estes aqui têm menor conteúdo sólido e estas têm maior conteúdo sólido. Portanto, maior conteúdo sólido, portanto, como à partida é de se esperar, retém mais componente. E termino assim, portanto, com a lista de agradecimentos às minhas colaborações nacionais e internacionais. Portanto, o objetivo é, de facto, que são mais aqui, é tentar perceber como funcionam estes sistemas in vitro e in vivo e, de facto, há sempre muito caminho a percorrer, promovendo assim o objetivo de criar a transferência da tecnologia, controlar, tentar explorar as diversas aplicabilidades reais e úteis deste tipo de sistemas para a nossa sociedade. Enfim, e mostro ainda também uma fotografia da nossa Universidade, convidando-os a todos e agradecendo a vossa atenção. E agora vou ver se consigo. Pronto, eu posso retirar, então, a sua apresentação. E aí ficamos nós dois aqui para conversar um pouco, professora. Eliana, muito obrigado pela incrível palestra, esse assunto que realmente está bombando, como nós dizemos aqui no Brasil, e agora no mundo, por causa das vacinas baseadas em nanopartículas. Então, tem muito interesse atualmente sobre essa tecnologia. E a palestra foi incrível, eu agradeço demais. E agradeço também, eu percebi que você tinha me dito antes da palestra que estava se recuperando de uma gripe, né, que acabou. Então, agradeço demais você ter feito essa palestra, assim, né, como fazer esse sacrifício para dar essa prova para a gente. É uma honra para mim, é uma honra que eu fico muito, muito satisfeita. E, novamente, o objetivo destas interações entre as diversas instituições é, de fato, ver se há alguns pontos de contato e alguma cirurgia para possamos trabalhar em conjunto, que eu acho que é sempre um benefício para todas as partes que participam no processo. Seja o investigador, coordenador, sejam os estudantes, sejam as instituições, os países, enfim, eu acho que só há benefícios aqui a ganhar. Ainda que haja competitividade, a competitividade é sempre saudável, porque o objetivo é desenvolver a desenvolver coisas que melhorem a nossa, que contribuem para a nossa qualidade de vida, não é? Sim, sim. É, e, assim, acho que despertou um grande interesse aqui. Nós temos inúmeras perguntas no nosso chat. A professora Eliana, ela tem um compromisso, né, após essa palestra, então ela me pediu que a gente não pode se estender muito, mas será que a gente tem tempo para algumas perguntinhas, Eliana? Por favor, sim, sim, por favor. Vamos fazer, vamos tentar. Em todo caso, eu deixei o meu e-mail e também o Eliana pode fazer favor de partilhar o e-mail, na circunstância de que eu tenho todo o gosto em responder aos comentários, às questões que tiverem. Podem enviar por e-mail em qualquer altura, se eu não conseguir responder agora, mas no que puder ajudar, por favor, disponham. Bom, vamos fazer só uma ou duas perguntas, então. A Manuela Bastos mandou inúmeras perguntas, maravilhosas. A Manuela Bastos ficou super interessada no trabalho. Ela perguntou se esse sistema, se ele funciona em larga escala, eu acho que ela quer dizer, assim, one size fits all, ou é necessário ser personalizado de acordo com o paciente para evitar a citotoxicidade? De facto, é uma questão muito pertinente. É possível produzir grandes quantidades destas dispersões leitosas de nanopartículas, de SLN e de NLC, nós conseguimos produzir grandes quantidades. E essas grandes quantidades, litros, 5 litros, nós podemos fazer a transposição de escala. E as nanopartículas mantêm as suas propriedades fisico-químicas. O problema é, de facto, quando nós pensamos em modificar as características de superfície. A modificação das características de superfície, se o objetivo é, de facto, acoplar algumas moléculas com efeito targeting, daí a situação é mais problemática. E, portanto, nesse contexto, as SLN, tanto as SLN, mais as SLN do que as NLC, estão a ser desenvolvidas também para medicinas personalizadas. E, de facto, o futuro é sair um bocado desta abordagem do tipo blockbuster, não é? Uma formação para toda a gente. O objetivo é, de facto, sair um bocado desta ideia de uma formação responda tudo e passar a seguirmos para uma medicina mais personalizada. Mas, quando nós pensamos nas moléculas clássicas, nos fármacos clássicos, e ainda que sejam substâncias antinoprobianas, óleos essenciais, a produção básica, aquela linha de produção que eu apresentava no início, nós, de facto, conseguimos produzir e há equipamento disponível, aliás, é o mesmo equipamento que é utilizado para a produção daquelas emulsões que são utilizadas na nutrição para a hidráulica. O equipamento é o mesmo. Portanto, essas produções estão perfeitamente padronizadas, digamos assim, na indústria. E podemos usar exatamente os mesmos métodos de produção em grande escala. Agora, quais são informações mais complexas? Então, aí, estamos a falar em medicina personalizada. Ok. A Manuela também fez algumas perguntas mais técnicas sobre dose lipídica, potencial Zeta, que eu acho que vocês podem conversar depois, com mais calma, por e-mail, né? Acho que ela pode te mandar. Mas ela fez uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, sobre o delivery desses fármacos nas células cancerígenas, que foi como garantir a especificidade, né? Do delivery dessas nanopartículas para as células cancerígenas. É, no facto, é um outro aspecto que vai ao encontro da questão da, digamos, não diga, não diga, não diga, não diga, não diga, não diga. Portanto, é o antigênio de superfície que é produzido por um determinado tumor e usar o anticorpo monoclonal característico desse antigênio. E, portanto, é o anticorpo monoclonal característico desse antigênio que vai ser utilizado para a nossa pargating, a nossa molécula que vai ser acoplada à superfície do sistema. Portanto, podemos... Portanto, há inúmeros processos técnicos de acoplamento. Podemos utilizar também agentes surfactantes para essa finalidade. Temos alguns estudos também, como uso de monoclonal, uso de anticorpo monoclonais, para, de facto, revestir as nanopartículas lipídicas. Nós fizemos um estudo com um monotropeno, encapçamos o monotropeno em SLN, revestimos com um anticorpo monoclonal característico do tumor mamário para, de facto, garantir essa especificidade e reduzir a distribuição sistémica do sistema. Naturalmente, a redução da distribuição sistémica vai reduzir também o risco de toxicidade, que é o grande problema da quimioterapia. Bom, tem mais... Eu vou fazer mais uma pergunta aqui da Carla Chimenez, mudando o tópico. E ela pergunta se existe uma relação entre a eficácia da nanopartícula e a classe do antimicrobiano, que está loaded, que está carregado nessa nanopartícula. A eficácia da terapia, provavelmente. A eficácia da terapia em função do tipo de... De antimicrobiano. De antimicrobiano. Há uma série de fatores que concorrem para a eficácia do nosso sistema. Portanto, é importante saber também o alvo, porque eu posso estar a produzir nanopartículas com um agente antimicrobiano e o objetivo desse agente antimicrobiano é funcionar como um agente conservante de um determinado... Vamos imaginar que as nossas nanopartículas destinam-se a serem pessoas processadas num alimento qualquer. Nós temos que usar as nanopartículas num determinado alimento. Essas nanopartículas com o nosso agente antimicrobiano, o objetivo do agente antimicrobiano é funcionar como um agente conservante. É evitar utilizar agentes conservantes sintéticos e usar agentes conservantes naturais e modificar o perfil de alimentação do agente conservante natural. Portanto, vai depender do objetivo. E há muitos, muitos fatores que concorrem para a eficácia desse objetivo. E um dos fatores é, de facto, a composição lipídica da nossa matriz. Portanto, seria, de facto, um estudo muito interessante para fazer... padronizar certas composições e avaliar a eficácia do agente antimicrobiano. E, portanto, atualmente, o tipo de agente antimicrobiano é muito interessante para fazer. Professora, eu vou fazer só mais uma, porque, pessoal, como a gente conversou, a professora Eliana tem um horário, agora ela tem um outro compromisso. Então, vou fazer só mais uma para finalizar. A gente não podia deixar de falar de nanopartículas e vacinas, né? Que é um assunto que está muito em voga agora. E tem uma pergunta aqui sobre exatamente isso. Se é possível usar, da Manuela, se é possível manipular essas nanopartículas para diminuir ou mitigar possíveis reações a vacinas. E aí eu incluo a minha pergunta também, que é o contrário. Se é possível manipular para aumentar a eficácia de vacinas. Ou seja, nanopartículas sendo usadas como um adjuvante. Por exemplo, incorporando líquidos de origem bacteriana. Sim, sim, sim. Há inúmeros estudos, inclusivamente por nanopartículas líquídicas, descrevendo que a nanopartícula, ela só, ela por si só, pode funcionar como um adjuvante da vacinação. Ela própria pode funcionar como um adjuvante da vacinação. Aliás, o conceito da utilização de nanopartículas partiu precisamente da vetorização, usando vetores virais, não é? Portanto, cujo objetivo era aumentar a capacidade imunológica do organismo, expondo o organismo a estes resíduos de vírus modificados. Eu suponho que nós possamos, eu não tenho grande trabalho nessa temática, mas eu suponho que nós possamos utilizar exatamente a mesma matriz, com uma redução da carga, com um risco de toxicidade, naturalmente, mas, portanto, cujo objetivo será, naturalmente, funcionar como adjuvante da vacinação. E já estou, sabe, desde os anos 2000, 2005, ou por aí, os primeiros estudos descritos, ou descrevendo os nanopartículas do SLN, como adjuvantes da vacinação. E o contrário também, né? Para diminuir a reação, de repente, reações adversas de vacinas. Totalmente, o contrário também. Perfeito. Professora, Eliana, eu agradeço novamente, demais, tem muitas mensagens aqui, elogiando a sua palestra, e te mandando muitas saudações de alunos e de professores do nosso Instituto aqui de Microbiologia. Eu, novamente, agradeço, eu adorei a palestra, e te passo a palavra, se você quiser fazer alguma consideração final, fique à vontade. Eu agradeço a o Leandro, mais uma vez, estive muito, muito honrada com esta possibilidade e a oportunidade de partilhar-nos algumas ideias em conjunto. E eu peço também o favor, o meu email está disponível online, mas, se desejar partilhar dentro da comunidade, por favor, esteja à vontade. E qualquer dúvida, qualquer comentário, ainda que sejam sugestões, comentários, enfim, tudo o que entenderem, por favor, podem contactar-me por e-mail e estaremos em contato. Estou totalmente receptiva a futuras colaborações. Muito, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Pessoal, eu vou compartilhar o e-mail da professora Eliana dentro do e-mail dos alunos da pós-graduação, tá bom? Então, nos vemos na terça-feira que vem, o professor Marco Miguel que vai dar uma palestra para a gente. O Marco ainda vai me mandar o assunto e eu mando o anúncio para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.